Então quando eu comecei a comentar arbitragem, comecei a fazer TVcom, comecei a fazer um blog no Clique RBS, com os caras me xingando, comecei a fazer todas as jornadas da gaúcha, e eu ganhava mil pila, eu falava, porra, como é que eu vou cobrar se eu não tenho nem o diploma ainda, né? Eu tinha essa consciência, então eu ficava na minha. Falava, não, uma hora os caras vão, porra, porque eu comecei a me tornar a voz da arbitragem do grupo. Sim. Coluna na zero hora, os caras, depois de rodada polêmica, os caras falam aqui, papapá, isso, aturado. Vagabundo de bom caráteres, do grelal, gritava contigo, né? Não, isso no ar, mas fora do ar era pior. Sim. Fora do ar ele invadia a redação. Até desrespeitoso. Sim, sim, o Paulo Santana tive alguns embates, assim, porque eu tava lá, eu produzi o Benfica, o do Esporte Almeida também, e às vezes ele, antes do Sala, subia na redação e chegava gritando e falando assim, eu sabia que tu não entendia nada de arbitragem, eu vou falar com o Nelson, eu já disse pro Nelson, isso é real, não é? Não, eu devia falar mesmo, eu devia falar, eu não duvido. Eu não duvido. E eu, pá, sentadinho aqui no meu PC, eu falei, cara, se eu levantar, responder, vai virar um debate, porque a redação parava, parava, né? Ficava todo mundo assim, putz. Que desnecessário. E eu, pá, ficava na minha e tal. Pô, gurizão, né? Começando. Mas assim, o que acontece? Não, mas tu é que tu poderia ter te dado mal, te jogando, né? Sim, sim. Mas tu não, não, só um pouquinho, né? Isso, eu tive um embate com o Pedro também, com o Pedro também. O Pedro foi... O Pedro, ele me deu uma chamada na frente de todo mundo na redação. Mas chamada em que sentido? Ah, uma chamada, assim, pô, tu tem que estudar mais, ou tu... Ah, tu tá brincando. Ou tu não sei o que, papapá, papapá. E aí ele, no ar, me contradisse. Quando ele me contradisse no ar, eu cheguei na TV com isso, na TV com. E eu não ganhava nada pra fazer aquilo. Eu ficava... Às vezes eu trabalhava domingo, sei lá, até 5, 6 da tarde. E eu ficava até 11 da noite, porque o bate-bola era tarde. Sim. Pra... E aí, pô, mas eu pensava que era bom, bababá. Quando o Pedro me contradisse, no outro dia eu cheguei pra ele e falei assim... Não, não, só um pouquinho. Aí tu tá de sacanagem. Tu não pode me desautorizar. Porque assim, se eu tenho o respaldo de ter estudado, de ter... Pra dar a minha opinião... Claro. Tu não concordar com a minha opinião, beleza. Agora tu não pode me desautorizar. Eu acho que isso tá até... Acho que essa bronca foi exemplo, porque, meu, hoje... De hora é voz absoluta e ninguém discorda do cara, né? Mas é porque, assim, tu tem um... Estudou, né? Tu pode discordar. Discorda com argumento. Não, ó, eu acho porque na regra, ó, eu interpreto ela diferente. Tá bom, beleza, vamos conversar. Agora, a forma grosseira como ele me desautorizou, eu cheguei no outro dia na redação e... E aí a gente bateu boca. Foi feio. Aí eu já tava no final, assim, meio desgastado, né? Porque... Tentar querendo mandar eles a merda. Porque aí começa a não pingar, aí começa a pensar... Pô, eu tô aturando isso pra nada. Só que aí o meu primeiro objetivo foi bater na sala do chefe e falar... Irmão, vamos conversar? Pô, tá acontecendo isso. Eu já me formei, eu já tinha me formado. Aí eu, pá, agora tô grande, né? Não, agora eu sou jornalista. Ó, vamos conversar, vamos fazer e tal. Não, então a gente tem planos pra ti. Começou. A gente tem planos, vamos ver. Não sei o quê. Você sempre tem plano. E aí, cara, chegou um momento que eu só comuniquei. Falei, velho, tô indo embora. Ah, mas tu vai pra onde? Não sei o quê e tal, tal, tal. Eu não sei. Mas tu não tinha nada em vista? Não tinha nada. Isso foi muito louco. Ah, foi na carinha na coragem. Isso foi muito louco. Ah, não, tu fosse... Aqui, ó, agora tu tem uma carninha da bistec. Vamos lá. Experimenta. Um, dois, três e... Bora. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. ah. Legenda Adriana Zanotto